Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E agora eu vou fazer uma gelatina mosaico com calda de maracujá para vocês. Então, vamos lá. O primeiro passo. Aqui eu tenho cinco caixinhas de gelatina, uma de cada sabor e de cores diferente. Agora eu vou preparar a gelatina aqui conforme as instruções da embalagem. Então, gente, só que assim, na instrução da embalagem, manda colocar 250 ml de água fervente e 250 ml de água fria ou gelada. Eu vou colocar, em vez de 250, eu vou colocar só 240, porque eu quero ela mais firminha, porque eu vou colocar ela aqui nesses potes de sorvete, né? Porque eu quero cortar ela depois e para ela ficar os cubinhos. Então, vamos lá. Eu vou preparar uma aqui para vocês. Preparar essa primeira. Então, gente, aqui eu já coloquei a gelatina. Eu tive que mexer na câmera porque não estava dando para ver. Então, aqui eu vou colocar agora, eu vou medir 240 ml de água fervente. Então, está aqui. Agora eu coloquei a água fervente. Vou misturar bem, muito bem. Ela já está completamente dissolvida. Agora eu vou... Eu vou colocar água, acrescentar água gelada. 240 ml também. Então, gente, estou fazendo nessa tigela, porque é mais fácil para misturar. Aí eu vou passar para o pote. Para o pote de sorvete, vou tampar e vou levar à geladeira. Por várias horas, até eu ver que ela está bem firme. Para nem cortar, porque essa gelatina mosaica fica legal. Quando a gente corta, fica aqueles cubinhos. Então, essa aqui já está pronta. Vou passar aqui para o pote de sorvete. Depois eu volto mostrando para vocês, senão vai ficar muito longo o vídeo. Os meus cinco sabores de gelatina prontos. Agora eu vou tampar todas elas agora e vou levar para a geladeira. Depois que elas estiverem bem firmes, eu volto cortando elas e mostrando para vocês. Agora, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa receitinha. Vamos preparar a calda de maracujá. Então, pessoal, aqui eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Vou colocar aqui nessa tigela. Aqui eu vou usar meia lata de leite condensado. Estou usando a caixinha aqui, mas é a mesma medida. Depois eu vou deixar todos os ingredientes na descrição desse vídeo. E aqui eu tenho 120 ml de suco de maracujá. Esse suco não é concentrado. Eu misturei ele com água. 120 ml já de suco misturado com água. Agora eu vou misturar bem esses ingredientes aqui para fazer a calda da nossa gelatina. Essa receitinha é bem fácil, pessoal. Não precisa nem sujar o liquidificador. É, claro, se você quiser bater no liquidificador também pode, mas eu não vejo necessidade. Eu vou precisar pronta aqui a nossa calda de maracujá. Estou soltando. Agora eu vou virar ela aqui na tablinha. Olha que linda. Agora eu vou cortar ela. Em cubinhos. Estou cortando ela. Está toda cortada. Agora eu vou colocar ela nas tacinhas individuais. Já já eu volto, pessoal, mostrando para vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora aqui está, pessoal, as minhas gelatinas. As tacinhas. Agora eu vou colocar a calda de maracujá. 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 E aqui agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de geleia de maracujá por cima, olha. Essa geleia aqui, eu preparei ela no dia que eu fiz o mousse de maracujá. Uma colherzinha de sobremesa, mais ou menos, de geleia de maracujá. Em cima de cada taça. Então, meus amores, aqui já está pronta a nossa receitinha de hoje, dessa sobremesa deliciosa, gelatina mosaico, a calda de maracujá. Então, gente, então aqui agora vou falar pra vocês as três dicas dessa receitinha. A primeira, diminuí 20 ml de água, 10 ml de água fria e 10 ml de água fervente. Pra ela ficar mais durinha, mais firme, ao ponto de eu conseguir cortá-la em cubinhos e colocar assim nas taças individuais. Olha aqui os cubinhos, deixa eu ver se dá pra mim mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó, os cubinhos. Ela ficou assim, ó, os cubinhos. Eu cortei ela e deixei ela aos cubinhos assim pra... Pra ficar bonitinho os pedacinhos em cubinhos. Então, a segunda dica. Eu deixei ela um pouquinho mais de 12 horas. Eu preparei ela ontem. Deixei ela na geladeira mais de 12 horas. Pra ela ficar bem firminha. Pra mim poder cortar ela assim em cubinhos. E a terceira dica. Eu untei a flor. A forma não. Aqueles potes de sorvete que eu coloquei ela. Eu untei eles com margarina. Pra mim poder virar ela na tábua. E ela soltar com facilidade. Pra ela não grudar. Então, eu untei. Essas três são as três dicas. Pra essa gelatina ficar assim. Então, e é isso aí, gente. Agora eu vou experimentar aqui. E vou falar pra vocês como ficou. Então, vamos lá. Ficou uma delícia. Maravilhosa mesmo, pessoal. Muito deliciosa. Vale a pena. Faça pra sua família. Vocês vão amar. Se você gostou desse vídeo. E ainda não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Dê um joinha. E é isso aí, gente. Deixa eu ficar aqui saboreando a minha gelatina. Tchau. Fiquem com Deus. Até meu próximo vídeo.